Pra você, e aí! Muitas felicidades Jogando o suído! E parabéns pra você Vai, vai, vai! Eu nessa batalha Muitas felicidades Muitos anos de mim Parabéns, respeito! Que Deus lhe dê Muita saúde e paz de Deus Que os anjos digam Parabéns, parabéns pra você Pelo seu aniversário E parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Pelo seu aniversário Essa data se repita Pelo seu aniversário, prefeito! Muito obrigado por trazer a chavada Pra fazer parte dessa festa Por estar aqui hoje comemorando, João! E o prefeito Júnior Cascaria Com o deputado Com o deputado Fábio Marcinho Deputado Federal Everton Rocha O pré-candidato Deputado Federal Márcio Gerri Vai lá o céu Vizinho Pra comemorar o aniversário Uma multidão Nesse momento Aqui na Na rua Estarneio Em Poço e Pedra